Minuto da Justiça TJSC Motorista que teve automóvel atropelado por vaca no extremo oeste será indenizado. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou indenização por danos materiais em favor de um motorista que teve seu carro atropelado por uma vaca em estrada vicinal do extremo oeste do estado. Ele receberá R$ 4.300 para cobrir o prejuízo com os danos registrados em seu veículo. O proprietário do animal, devidamente identificado, será responsável pelo ressarcimento. Segundo os autos, o homem dirigia por estrada rural na companhia de dois amigos quando viu o bovino escapar de um cercado. Para o desembargador André Carvalho, relator da matéria, os depoimentos das testemunhas, assim como demais provas, dão conta de que a vaca causadora do acidente possuía as cores branca e cinza e trazia o brinco de identificação que definia sua origem. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou força maior, esclareceu o relator ao citar artigo do Código Civil. A decisão foi unânime. As informações foram do repórter Marcelo Fernandes Corrêa, neste Minuto da Justiça. Confira novas edições sempre aqui no canal do TJSC.